Vídeo rapidinho, voltei do mercado agora, quero fazer meu lanche, mas não podia deixar de vir falar aqui. Tem gente botando ovo de novo hoje, né? Hoje a banda da podre, ou a banda podre, a banda B, tá botando ovo, né? 2x0 pra gente, galera! Vivi, beijão, parabéns! Botando pra quebrar, derrubando a galera, né? E Nossa Senhora da Zoeira, cara, vai postando Nossa Senhora da Zoeira, agora que eu aprendi a derrubar vídeo tosco, chegou a nossa vez. Vamos pro 3x0, um abraço!